Ah, como é bom amar e ser correspondido, né? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o coração escolhe errado, a gente sofre. Às vezes escolhe certo, mas alguma coisa incomoda. Tudo isso é normal. E se você puder dividir a sua angústia e receber os melhores conselhos, ótimo. Então é isso que eu faço todas as quartas-feiras, com a ajuda dos meus conselheiros, que são escolhidos com muito esmero pela nossa produção. À noite de hoje, eu recebi um expert que vai dar conselhos valiosos. Eu dei muitos aqui e ele de fato entende do assunto. O escritor e terapeuta Sérgio Sabiã. E o escolado e também parceiro deste programa de tanto tempo, o ator Paulo Coronato. Obrigado, minhas crianças, mais uma vez, por estarem conosco. Obrigado, Paulinho. Como é que você está, meu velho? Bem. Tudo bom? Seja um beijo. Como é que você está, meu velho? Tudo bom. Cortou o cabelo? Cortou muito. É. Mais prático. Tá. Também depois de escrever 13 livros. O cara teve 13 livros sobre relacionamento amoroso. Verdade. Eu tenho todos, acho que você me deu todos. Agora, sabe que eu parei? Por quê? Porque eu estava até comentando com o Paulo. Agora é da hematurgia, né? A maçã. Eu acho que eu estou apaixonado pela ficção. Então, tudo isso que eu já observei de relacionamento amoroso, eu acho que quando você conta uma história, às vezes você vai mais fundo do que quando faz uma reflexão ou uma crônica. Então, depois de 13 livros, eu estou bem satisfeito. E eu estou agora com essa peça maçã, em que eu conto uma história, ter o homem e a mulher, né? E bem aquela coisa de Adão e Eva. Não houve um início nem haverá um fim, né? Exatamente. Que tem o subtítulo, né? É. Mas eu estou me divertindo muito. Está uma bela montagem, com música ao vivo, com um belo saxofone, piano. E, assim, Adão e Eva estão lá no paraíso. A Eva entediada, com vazio, com paz. E o sonho de consumo dela é ir para o inferno. Ela acha que lá vai ser melhor. Então, é uma bela história que eles comem a maçã, escorregam no tempo e vêm parar no século XXI. Quer dizer, no meio do inferno das relações. Correto. Está mais absolutamente correto. Então, a gente tem se divertido muito. Uma peça para chorar, para dar risada, mas cheia de emoção. E uma reflexão sobre os relacionamentos amorosos, né? A maçã, não houve início, não haverá final, dia 14, às 21 horas, no Teatro Mário Covas de Caraguatatuba. Nós estamos lá. É um belo teatro. A gente está fazendo uma turnê pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. E teatros municipais maravilhosos. Esse de Caraguá, o Mário Covas. Eu conheço, é ótimo. Muito lindo, né? Teatrão. Agora, sábado próximo, estaremos lá às 21 horas. Agora, este bonitão aqui é responsável. Pelo texto de um espetáculo, que o título já me comprou também. Com o teu também. TPM Catrina. É, no mínimo, engraçado. Você diz, o cara tem que ir, não é? Na realidade, agora eu estou numa segunda montagem, né, Rony? A primeira montagem cessada era com a Flávia, minha ex-mulher. Agora estou eu e a Júlia Carreira, que é uma atriz do Rio. Eu falo que ela é um anjo que veio do Leblon, porque ela é uma atriz maravilhosa. A gente está lá no Tatuapé, no Teatro Silvio Romero, de sexta a domingo. Estreamos agora na Sexta-feira Santa. E tem mais uma novidade. Estamos sexta, sábado e domingo lá. E virou livro também, que eu trouxe para você, TPM Catrina. É, legal aqui. Temos aqui um escritor. Olha que beleza. Ali, Paulo Coronato. Eu baixo para poder ver, ó. Paulo Coronato. Quem assiste a peça pode, na saída, comprar por preço promocional o texto, o livro, que é exatamente o que você faz. Veja o filme, leia o livro e assista a peça. Obrigado, Kiko. Isso é uma iniciativa da Geostra, que está editando vários textos de teatro, né, está pegando esse filão aí agora. O lançamento foi recentemente. Bom, Teatro Silvio Romero, que ele falou, você sabe onde é que fica? Está aqui, a rua Coelho Lisboa, 334, no Tatuapé. Temporada até 27 de maio, sexta às 21h30, nobre o horário. Sábado, às 21h, continua nobilíssimo. E domingo, às 19h, lá no Silvio Romero, Coelho Lisboa, 334. Muito bem. Vamos aos nossos e-mails de hoje. Aqui estou com o primeiro. Sérgio, vocês estão cansados de ver. Sabe que esse programa não tem S4, não tem armação, não tem, né? É só ler mesmo os e-mails que nos chegam aqui. Tenho 49 anos, sou divorciado, me relaciono com uma mulher mais jovem de 41 anos. Imagina, mais jovem. Independente, bem-sucedida, porém, se aumenta. Leva muito a sério esse relacionamento. Como lidar com essa insegurança? Eu vou dar dois minutinhos para que vocês pensem nisso rapidamente e a gente responde no próximo bloco. Fechado? Daqui a pouco eu volto.